Olá, essa daqui é uma das mais recentes câmeras da Xiaomi, a 360 2K Pro. Nesse vídeo nós vamos ver as funcionalidades dela e as principais configurações. Olá, nós vamos ver nesse vídeo essa câmera da Xiaomi AMI 360 Home Security Camera 2K Pro. Ela é diferente aí das irmãzinhas dela no formato e em outras características que a gente vai ver. Antes da gente entrar em detalhes, gostaria de lembrar que aí na descrição do vídeo você vai encontrar o link para a compra dessa câmera, caso te interesse, e também de outros produtos que a gente venha mostrar aqui no vídeo. Além disso, gostaria de lembrar também que é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo, que você deixe também seus comentários, as suas dúvidas, a gente sempre responde, e não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, isso nos ajuda muito. Bem, como não me diz, essa é mais uma câmera da Xiaomi com 2K de resolução. Nós fizemos o review de uma outra, que eu já vou mostrar aqui. Ela tem, além disso, quais características. Colocar aqui uma tabelinha que você encontra lá no site de vendas, na descrição que eu deixei. Então, ela é a AMI 360º Home Security Camera 2K Pro. Tem ali o modelo dela, a MJSX J06CM. Ela trabalha de menos 10 a 50 graus, tem 1296 pixels de resolução. Uma coisa bacana também da Xiaomi é o algoritmo de compressão que eles usam, o H.265, que permite gravar muitas horas em um mesmo cartão. Falando em cartão, ela suporta cartões até 32 GB. Apesar de que eu já usei em outros modelos, e vou usar essa aqui nos testes também, um cartão de 64, porque eu não tenho disponível, inclusive não tenho disponível, um cartão de 32 GB, eu tenho usado um de 64 GB com essas câmeras sem nenhum problema. Aproveitando e fazendo aqui, então, a abertura da caixa. Vamos dar uma olhadinha no que nós temos. Vamos aqui, inicialmente, a caixinha com os acessórios, né? Vamos dar uma olhadinha no que vem com ela. Nós temos um adaptador. O interessante é que muitas não trazem o adaptador. E um adaptador no padrão brasileiro, que bacana. Tem umas coisas, então, que eu já posso começar a falar da loja onde eu comprei, né? Que é esse link que você vai encontrar aí no AliExpress. O envio foi muito rápido. Essa câmera chegou em menos de duas semanas. Foi coisa aí de 12 dias, aproximadamente, ela chegou. Veio aqui, agora eu estou vendo, né? Com um... É uma fonte, né? Um carregador no adaptador padrão brasileiro. É uma tensão legal que a loja faz, né? Tendo isso. Outro ponto aqui é o cabo, né? Também vem o cabo. Deve ter 3 metros, normalmente, o que eles têm. E o suporte aqui, para que ela seja fixada no teto. Isso, para quem quer fixar ela no teto, precisa usar esse suporte. Nós temos aqui um folheto de garantia. E nós temos o manual em vários idiomas. Por que o manual em vários idiomas? Porque essa é a versão global. Aliás, é um alerta que eu faço a você que pretende comprar câmeras, principalmente câmeras da Xiaomi. Quando comprar, tenha certeza que está comprando a versão global, que é essa daqui. Tem vários idiomas e ela está preparada para trabalhar no mundo todo. Por quê? Qual a diferença? Se você comprar a versão chinesa, tem dois problemas. Primeiro que vem toda a documentação em chinês. Ela fala chinês quando ela está fazendo o pareamento e tudo mais. Então, já dificulta um pouco. E, além disso, você tem que colocar o seu aplicativo, o M-Home. Que é o aplicativo utilizado para parear com essas câmeras. Com o país China. Então, você tem que ir lá, alterar o seu perfil e colocar o país China. Vai funcionar? Vai funcionar perfeitamente. Mas, qual o problema? Se você tiver outras câmeras ou outros dispositivos da Xiaomi, nesse aplicativo cadastrados no Brasil, quando você muda de país, ele deixa de controlar todos os outros. Ele fica só no dispositivo que está no país China. Então, muita atenção na hora de comprar, para você não comprar errado. O link que eu deixei aí, ele vai para o modelo global, como você vai poder observar. Bem, o que nós temos no manual? Nós temos aqui instalações básicas dela em diversos idiomas. Então, primeiro, os componentes que ela tem. Onde fica o microfone, onde fica a lente, LED, botão de reset. Esse tipo de coisa. A gente já conhece esse tipo de câmera. Nós vamos ver isso na prática. Se precisar referenciar alguma coisa do manual, nós voltaremos depois. Bem, vamos dar uma olhadinha, então, nela. Tem uma câmera bem interessante, o formato dela é interessante. Aqui nós temos embaixo o local onde se encaixa aquele suporte, caso você queira colocar lá no teto. QR Code aqui utilizado para o pareamento. Nós temos aqui o furo para reset, o encaixe aqui do conversor, da fonte. Na frente nós temos a lente, temos LED, temos o microfone e aqui atrás o alto-falante. Então, ela permite também aquela comunicação bidirecional. Falando nas irmãs mais velhas dela, nós temos aqui duas, né? Que, aliás, são praticamente iguais, essas duas, né? Elas são aqui a antiga já, né? Vamos dizer assim, tem aqui uns dois, dois anos e meio, três anos, essa câmera. Que é a 360, que é uma câmera que foi muito vendida, ela é muito, ainda é muito vendida, é uma câmera muito boa. E eu tenho um review dela, vou deixar o card aqui para você ver. Essa é um pouco mais nova, porque ela já é 2K. Diferença externa dela é só a cor aqui, esse anel, né? Em volta da lente, que indica que ela é 2K. O resto, elas são iguaizinhas, são idênticas. E essa aqui veio, então, para mudar um pouquinho esse formatinho, né? Então, ela vem com outro formato. O que ela tem de diferente, né? Primeiro, ela tem a possibilidade de fechar totalmente. Quando você desliga, ela vira a lente para baixo. Então, ela vai ter, ficar totalmente com a lente oculta. Então, ela dá uma segurança maior. Se você quer que ela fique realmente desligada e tem certeza que ela não está gravando, não está transmitindo a imagem, Para isso, ela vira a lente para baixo. Aqui nós temos o slot do cartão, como as outras também têm nessa mesma posição. Ela tem algumas características diferentes. Uma das mais esperadas aqui é o tracking de movimento, né? Então, ela segue em movimento. Nós vamos testar isso, ver se realmente funciona. Ela tem embutido um gateway Bluetooth. Ou seja, ela pode se comunicar com equipamentos Bluetooth e ser utilizada como um host, como um hub de equipamentos Bluetooth. E o ponto que está sendo bastante reforçado pela Xiaomi é que ela tem também a inteligência artificial para a detecção de pessoas mais avançada. Ela foi otimizada. Bem, vamos guardar as irmãzinhas mais velhas dela. Já vou aproveitar aqui que eu levantei a lente e já vou colocar o cartão de memória. É um cartão de 64. Como eu falei, o limite dela é 32. Mas eu tenho usado em câmeras da Xiaomi com esse limite, cartões de 64, sem problema. Claro que eu sempre formato o cartão quando eu coloco pela primeira vez na câmera. A gente vai fazer isso assim que ela entrar no ar. Pronto, já está colocado. Lembre-se de fazer isso somente com ela desligada, tá? Porque ela tem um motor de rotação e quando ela está ligada, esse motor está engatado, trabalhando. E se você fizer esse movimento com o dedo, você pode causar algum dano para ele. Então faça sempre o movimento aqui de mexer no cartão com ela desligada. Bem, o que nós vamos fazer então? Vamos ligá-la na energia. Nós vamos também entrar no aplicativo M-Home e vamos fazer o pareamento dela. Eu acho que ela acendeu aqui um LED na cor laranja, indicando que ela está recebendo energia. Vou entrar então no M-Home e vamos aguardar. Ela faz aqui um giro de calibração. Está esperando a conexão, que é exatamente a gente escanear aquele QR Code que ela tem embaixo. Então eu vou no aplicativo clicar no adicionar. Adicionar dispositivo. Então é uma câmera de segurança residencial. Ela inclusive, como ela é Bluetooth, Ela já está aparecendo aqui. E aqui ele diz para conectar. Ok. Agora sim, o código QR. Já lendo. O que acontece? Quando o celular se conecta a ela e confirma a identidade da câmera pelo código, Ele vai passar agora para a câmera informações do Wi-Fi. Uma coisa bacana dessa câmera é que ela tem a possibilidade de ser conectada também em redes Wi-Fi 5 GHz. Ela não é limitada a 2.4 como a maioria dos dispositivos, inclusive câmeras, mesmo da Xiaomi e de outros fabricantes. Então normalmente um dispositivo inteligente se conecta em redes 2.4 somente. Esse aqui se conecta também em redes 5 GHz. Vamos avançar aqui. Iniciar. Concordo aqui, concordo. Pronto. Ela já está transmitindo imagem. Olha que interessante. Deixa eu colocá-la em uma posição aqui que a gente enxergue a base para ter uma referência. Então vamos fazer aqui, olha, um giro dela inicialmente para esse lado aqui onde eu estou. Então posso dar um tchauzinho aqui para todos, né? Vamos para o lado de lá. Veja que a qualidade da imagem dela é muito boa. Dá para ver a minha bagunça aqui toda, né? Cheio de caixa, coisa aqui. Os meus... A minha iluminação. Veja que ela dá um giro. Ela está praticamente com a lente alinhada aqui ao cabo. E quando ela der o giro para o outro lado é a mesma coisa. Então ela realmente, ela gira praticamente 360 graus, né? Ela vem para um lado e vai, volta para o mesmo ponto. Isso é muito interessante. O que nós temos aqui de informação na página inicial? Muito similar a outras câmeras. A interface é a mesma, né? Então nós temos aqui o microfone. Nós podemos falar. Aí ele dá uma microfoninha, obviamente. Nós podemos ouvir, né? Abrir o alto-falante dela. Então eu ouço pelo celular. Aqui meu celular está com o som aqui baixo, né? Vamos aumentar o som. Estou ouvindo. Fechei. Até que a microfoninha dela não é tão grande, né? A gente consegue ver aqui com uma boa, ouvir, né? Com uma boa qualidade. Posso tirar foto, né? Acabei de tirar uma foto. Posso gravar aqui um clipezinho, um videozinho, né? E é basicamente isso que eu tenho na primeira tela. O que mais que eu tenho aqui? Tenho eventos de vigilância que eles vão ficar aqui. Então eu vou configurar o assistente daqui a pouquinho. Vamos voltar para ele daqui a pouco. E aqui a gravação, né? No cartão SD que ainda não formatei. Então também não vou ver isso agora. Olha que legal. A Amazon Alexa acabou de dizer que a câmera de segurança foi identificada. Então provavelmente a gente vai conseguir transmitir imagens dela, né? Para a Alexa. E eu queria olhar aqui as configurações porque ela está com um pontinho vermelho, né? Então olha, eu tenho configurações da câmera, assistência de vigilância, gerenciamento de armazenamento. Aliás, eu vou aqui no gerenciamento de armazenamento antes de mais nada. E vou aqui status do meu cartão de armazenamento. Ele já foi usado, esse cartão. Então ele está com metade dele aqui praticamente livre. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou formatar para a gente começar do zero com essa câmera. Isso é muito importante. Porque mesmo que o outro dispositivo que você usou seja igual, parecido, às vezes a formatação tem pequenas diferenças. Então você pode ter problemas, né? De gravação. Pronto, eu já formatei. Agora eu já posso, olha, gravar o tempo todo. Eu posso dizer aqui que eu vou sempre gravar. Ou gravar somente quando for detectado o movimento. Eu vou deixar no sempre. Vem a formatação que a gente já viu. Para tirar o cartão é bom usar essa função de ejetar. Isso faz com que ela pare de gravar, né? E não vai causar nenhum erro quando você retirar o cartão. Então, o que mais que nós temos? E aqui na parte de configurações gerais, ela está com o pontinho vermelho. Eu acredito que seja atualização. É isso mesmo, né? Um pontinho se refere ao gateway Bluetooth, como a gente falou. Então, ela pode atuar aí como um gateway para outros equipamentos Bluetooth. Então, eu posso aqui encontrar outros equipamentos. Ela diz Bluetooth MI, né? Então, dispositivos MI, Home e Bluetooth. Então, aparentemente, não é qualquer dispositivo Bluetooth. São dispositivos da própria Xiaomi, né? Da linha MI, Home e Bluetooth. Mas, enfim, é uma função que ela tem que as outras câmeras não tinham. E outra atualização de firmware. Gente, é uma coisa que eu sempre bato muito forte nessa tecla. Atualize sempre o firmware. Por quê? Vem correções, vem funcionalidades novas. Então, eu vou fazer exatamente isso agora. Eu vou mandar atualizar. A gente sabe que isso pode demorar um pouquinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar a nossa gravação aqui. E assim que ela estiver atualizada, eu vou... Isso, ela falou para a gente não usar. Que ela está fazendo o update. Aliás, está indo rápido aqui, né? Vamos aguardar. Bem, ela baixou a atualização. Instalou. E agora, nós estamos aguardando que ela retornar. Acabou de retornar. Vejam que ela está fazendo o movimento vertical. Bem, vamos ver então as configurações agora. Que nós estamos com o firmware atualizado. Então, nós temos configurações da câmera. Luz de status, né? Que é essa luz azul. Esse LED azul que ele tem aqui. Nós podemos apagar. Se você quiser deixar a câmera um pouquinho mais discreta. Então, vejam que ele apagou. Eu posso acender novamente. Isso permite o quê? Que a câmera... Se você não quer que as pessoas percebam que tem uma câmera, isso ajuda, né? Temos aqui proteção do uso de dados. Isso é para evitar que seja feito acesso aos dados sem Wi-Fi. Aqui nós temos o bloqueio físico da lente. Quando aperto isso, o que acontece? Vejam que ela abaixa a lente. Ela esconde a lente. De forma que você fica seguro, né? Que ela não está gravando. Eu posso agendar esse bloqueio, né? Então, eu posso dizer horário que ela vai fazer esse bloqueio. Horários que ela não vai fazer. E aqui, manualmente, né? Como nós fizemos, eu posso desbloquear a lente. Então, eu desliguei o bloqueio. Vejam que ela já acendeu o LED. E voltou aqui à posição normal dela de trabalho. Tem configurações de imagem, né? Posso colocar data e hora, que é aquela marca d'água. A correção de distorção. Essas lentes, elas têm um formato esférico. Então, distorce um pouquinho a imagem. Com isso aqui, você corrige um pouco eletronicamente, né? Modo de amplo alcance dinâmico, né? Que é a forma como ela diferencia cores, sombras e luzes, né? Então, eu vou deixar ligado. É tipo um HDR dela. E girar a imagem. O que é girar a imagem, né? Aquela situação, muita gente me pergunta. Eu tenho mostrado nas câmeras. Então, veja. Eu coloquei ela aqui, agora, de ponta cabeça, né? Então, veja aqui. Eu voltei para a página principal para mostrar. Ela está trabalhando de ponta cabeça aqui, né? Eu vou lá, então, na configuração, configurações de imagem, configurações da câmera, configurações de imagem. E aqui eu tenho girar a imagem. Então, eu vou agora, nesse momento, clicar no botão girar aqui embaixo. Girei. E aí, eu clico para confirmar aqui em cima, no canto direito. Onde eu tenho ali o confirmar. E pronto. Se eu voltar para a página inicial, nós vamos observar agora que, embora a câmera esteja de ponta cabeça, ela está mostrando agora a imagem corretamente, né? Então, é assim que funciona. Muita gente pergunta. Ah, como eu faço para girar a imagem? Muito simples, né? Então, como nós vimos ali, eu vou de novo agora para voltar ao normal, vamos chamar assim, né? Deixa eu colocá-la aqui. Agora, ela está mostrando de ponta cabeça novamente, né? Porque a imagem foi de girada. Então, vem o gerenciamento, as configurações da câmera, configurações de imagem, girar a imagem, eu vou girar novamente aqui e vou dar um OK aqui em cima e pronto. Quando eu voltar para a página inicial, nós vamos observar que ela já está novamente certinha aqui, conforme foi, ela veio, né? Então, tudo certo novamente. O que mais que nós temos aqui? A gente estava em configurações da câmera, né? Nós temos aqui visão noturna. Nós podemos deixar a visão noturna com pouca luz colorida. Então, eu vou deixar habilitado. Mudar automaticamente, isso é importante, que ela automaticamente aciona o infravermelho. Você pode alterar isso aqui para mudar manualmente, se você quiser. Então, eu vou deixar automaticamente. O que mais que eu tenho aqui? Reconhecimento do movimento humano, é a tal da inteligência artificial, vamos deixar aqui. Calibração da câmera, ela vai dar um giro completo. Ela acabou de ser ligada, ela foi calibrada agora. Janela de pop-up, permitir notificações, ok, deixei para permitir. E tem um botão também de reiniciar. Agora, eu tenho assistente de vigilância. Eu vou ligar o assistente de vigilância, ele estava desligado. Nesse momento, eu posso aqui dizer qual período que eu quero que ela vigie. Então, eu coloquei 24 horas. Veja que ela está se movimentando, isso aí é o motion tracking, tá? Se eu não me engano, vamos fazer um teste aqui com ela. Olha lá, eu pus a caneta aqui por cima, ela está seguindo, inclusive para cima e também no movimento. Vamos aqui fazer um movimento também lateral. Então, esse é o motion tracking. Como eu estava dizendo aqui, eu tenho a possibilidade aqui de dizer o período que ela vai vigiar ou deixar o tempo todo. Tenho também sensibilidades, sensibilidade de alta ou baixa na detecção de movimentos, tá? Eu vou manter a alta aqui por enquanto. Intervalo de alarme, isso é algo muito importante porque a pessoa passa na frente da câmera e continua ali, continua por ali. Existem câmeras que vão dando vários alarmes em seguida. É um horror, ela dá 20 alarmes para o mesmo movimento. Você deixando 5 minutos, 3 minutos, você regula aqui. Ela vai dar um alarme a cada período desse, né? Notificações por push. O que isso faz para deixar ligado? Ela passa a enviar as notificações para o celular, mensagens de celular. Nós temos notificação de evento também. Então, enviar notificação por push quando for detectada uma mudança, quando for detectada a pessoa na área de vigilância, ou quando o bebê chora. Eu não tenho bebê, eu vou desligar. Essa função é interessante para quem vai usar como babá eletrônica, né? E eu vou manter, então, mudança e vou manter pessoa, para a gente ter dois tipos aí para verificar. O que mais que nós temos aqui? O gerenciamento de armazenamento, nós já vimos, já formatamos o cartão. Então, temos o álbum. Lembram que eu tirei aqui, acabei tirando duas fotos, né? Então, aqui as duas fotos. Aliás, é uma foto e um vídeo, né? Perdão. É uma foto e um vídeo. Aqui é o vídeo, aqui é a foto. Eles vão ficando nesse álbum. O que mais que eu tenho aqui? Configurações da inteligência artificial. Se o bebê está chorando, posso deixar ligado ou desligado. Então, novamente, se você for utilizar como babá eletrônica, lembre-se de ligar isso. Automação, posso criar cenas aqui também para automação. Isso vai funcionar bem com dispositivos da própria Xiaomi, né? Posso compartilhar esse dispositivo com outras contas, tendo o número das outras contas. Então, clico aqui, por exemplo, para colocar o número da conta e eu vou dizer que a pessoa vai ter controle ou somente vai ver. Mas, para isso, é preciso que a outra pessoa já tenha uma conta previamente cadastrada no M-Home. Então, assim, você tem aí na sua casa várias pessoas que precisam utilizar a câmera. Essas outras pessoas já têm que baixar o aplicativo M-Home, que é esse aplicativo aqui. Vão criar uma conta, ou seja, elas vão fazer um login ali, colocar um usuário, criar uma senha. E ele vai gerar um ID, uma identificação de usuário. Com essa identificação de usuário, você coloca aqui e você vai dizer que essa pessoa pode ver a câmera ou pode controlar a câmera. Você tem essas duas opções aqui. O que mais? Configurações gerais. O nome do dispositivo. Eu mantive o nome com o qual ele se cadastrou aqui. Câmera de segurança residencial 360 2KPE. Depois a gente pode alterar esse nome, se for interessante. Gerencialmente de localização, o cômodo da casa onde ele está. O gateway Bluetooth, para a gente fazer aqui a conexão com aqueles equipamentos Bluetooth. Atualização de firmware, nós já vimos. Mais configurações. Configurações de segurança. Eu posso colocar uma senha para acesso à câmera. Eu posso ver informações da rede, que rede que ela está. Qual que é a velocidade de comunicação dela. Enfim, outras informações também. Bem, tenho aqui o fuso horário do dispositivo. Então, vou já ajustar aqui. Ele veio com o fuso horário totalmente fora. Aqui nós vamos colocar em São Paulo. Que deveria ser menos 3, mas está menos 2. Está dando uma diferença de uma hora. Talvez porque ela esteja achando que estamos em horário de verão. Algo assim. O que mais que eu tenho aqui? Posso mandar um feedback para o suporte. Informações para o suporte. E adicionar o atalho lá na tela de início do celular. E tem aqui o remover a câmera. Quando eu removo, ela tem que ser pareada novamente. E assim que funciona. E aqui tem uma parte de ajuda. Então, vejam. Trata-se de uma câmera bem interessante. Aqui eu já devo ter aqui algumas... Já configurei e tal. Vamos lá. Aqui eu já devo ter alguma... Olha, 14h30. Pessoa detectada. Foi minha mão aqui na frente dela. Tenho também a gravação aqui já. Ele já gravou um pouquinho aqui. No cartão. Então, veja. A hora que eu estava de ponta cabeça. A hora que eu estava virando. Tem aqui tudo gravado. Posso olhar. E eu tenho a possibilidade de ver por cores. Então, veja que ela tem aqui um tipo de uma legenda. Então, uma bolinha laranja. Movimento detectado. Uma bolinha que seria azul aqui. Que está meio apagadinho aqui. Seria o bebê chorando. E verde. Pessoa detectada. Aqui eu posso olhar todos os vídeos. Por data e tudo mais. Como nós ligamos ela agora. Ela não tem nada aqui. Só isso que a gente gravou. Então, o que nós vamos fazer agora? É o que eu sempre faço com as câmeras que a gente testa aqui no canal. Nós vamos deixar ela trabalhando por alguns dias. Então, geralmente eu deixo uma semana. Se conseguia, talvez uns 10 dias. Ela é ligada. Onde ela vai passar por algumas situações. Então, vai ter gente passando na frente. Vai ter horário noturno. Horário diurno. Ela está se mexendo aqui. Eu segurei. Ela começou a virar. É o tracking de movimento. Isso é muito bacana. Eu vou testar isso. Então, ela vai ficar no local onde passa a gente. Onde ela vai ter iluminação na parte noturna. Uma iluminação artificial para ver se ela fica colorida. Depois ela vai ficar totalmente no escuro. Ela vai usar as funções dela de infravermelho. Tudo isso a gente vai poder observar. Eu vou deixar ela trabalhando por alguns dias. Uma semana. Talvez um pouquinho mais. Também para que a gente tenha bastante material aí para ver na linha do tempo dela. Com gravação o tempo todo no cartão. No SD. E ao final desse período. Eu vou fazer um outro vídeo. Mostrando. Como ficaram os alertas dela. Os alertas tipo push. Como ficaram as gravações de movimento. Como ficou a gravação total. Como ela se comportou no tracking de movimento. Que é algo que acho que é a grande novidade desse modelo aqui. Todas essas informações a gente vai passar então num próximo vídeo. Então fica ligado. E acompanha o nosso canal. Se quando você estiver assistindo esse vídeo aqui. Esse vídeo complementar que a gente vai fazer. Já estiver pronto. Vai aparecer o card dele aqui. Bem, é isso que a gente queria mostrar então. Desse equipamento aqui. Dessa câmera 2K Pro da Xiaomi. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não se esqueça então. Que aí na descrição do vídeo. Você encontra os links para a compra dessa câmera. Das outras que eu mostrei também. Lembre-se de deixar o seu like nesse vídeo. Deixe seus comentários. Deixe suas dúvidas. E inscreva-se no canal. Muito obrigado. E até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.